Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Esta aula está sendo gravada no dia 16 de novembro de 2019. Dica 2286. Vou mostrar como usar filtro em conbox e tabela ou index. Estou aqui no nosso programa de exemplos. Vamos primeiro criar uma conbox. Ela vai ser procura arquivo ou query. Vamos clicar aqui em representante. Vou dar ok. Eu vou mostrar nome. Aqui vai ser ed. Vamos criar agora uma tabela. Ela vai ser para o arquivo query. Vamos escolher cliente. Vamos escolher nome aqui. E vamos escolher id, nome e representante. Próximo. Classifica por id. Aqui vai ser tab cliente. Com o botão direito vamos entrar na nossa tabela. Vamos clicar em content. E aqui onde tem browse item. Vamos clicar aqui em representante id. Dão ok. No nosso combo. Com o botão direito vamos entrar no código. Aqui no selection. Vamos escrever tableclient.filter. Igual combo representante. Vamos copiar. No exit. Aqui é para cada seleção. E aqui na saída. Vamos agora executar. Estou aqui agora na minha tabela. Vou vir aqui na convox. E vou escolher Pedro. Já apareceu. Vou escolher Amarildo. Já apareceu. Muito simples. Compartilhe o canal YouTube Amarildo Matos. Nas nossas redes sociais. Isso aí. Valeu. Tchau. Tchau.